O que é isso? Em todas as dimensões Isso não está bem perto de acabar Vocês nunca me derrotaram Não será diferente agora Já chega, Nefários Tá rascando a realidade E não parar Dimensões ingratas e enfadonhas Estão me escurronando Não, não fui capaz Estão me escurronando Contestem o que ser incrível do seu verdadeiro vegan Estão me escurronando Esse é o seu fim, Nefários Agora todo mundo está vendo Como você é, na verdade Venham, soldados Vamos mostrar a eles quem eu sou Kit, preciso de ajuda Valeu pela ajuda Nem o nome aqui E você não é o nome Oh, Ribbit e Kibbs Que coisa mais linda Preciso de mais cuidado Eles me amam, vocês me amam? Irmão, meu destino Vai ser o imperador desta dimensão De todas as dimensões Vocês nunca me derrotaram Não será diferente agora Já chega, Nefários Tá rascando a realidade Se não parar Oh, não As dimensões As dimensões ingratas e enfadonhas Estão me escurronando Como fui capaz Sua liberdade? Kit, preciso de ajuda Valeu pela ajuda Depois de tanto Sobra trair seu imperador A festa de 416 Meu nome é Kit E você não é o meu imperador Oh, Ribbit e Kibbs Que coisa mais linda Está de uma vez Então vou me fazer de idiota Destruam o robô rebelde Não deixem que se aproxime Kit, ataque pesado Entendi Vocês ainda não viram nada Não tem muito mais por vir Contestem o poder incrível Do seu verdadeiro líder Não tem muito mais por vir 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 Eu vou... Por aqui, enquanto der Eles me amam Vocês me amam Meu destino é ser um imperador Desta dimensão De... De todas as dimensões Isso não está nem perto de acabar Isso não está nem perto de acabar Não tem muito mais por vir Como fui capaz... Não tem muito mais por vir 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 Só para trair seu imperador Só para trair seu imperador Cap... V-7-4-1-6 Meu nome é Kit E você não é o meu inglês Não tem muito mais por vir Não tem muito mais por vir Não tem muito por vir Ouçam-no-no-ne-na-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você! Não! Estou fechando minha cabeça! Eu gostei do que... Não vou me... Tchau! 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 Mais soldados pelos flancos! Pode acabar com eles! Vamos mostrar qual é que é! Vocês não vão me fazer de idiota! Você não vai vencer! Não! Tchau! 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 Onde estão meus soldados? Venham, fiéis! Todos vocês! É hora de se unirem para defender seu amado Imperador! Eles... Sumiram! Alô! Ninguém? Nada! Tchau! 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 Eu me reforço a ser uma nota de matapé. Eu... não sou a história! Vamos, Ribbit! Eu preciso de você! Essa é a parte em que você perdeu! Acharam que ia ser fácil assim? Acharam! Choupou um estrenco repugnante! Por favor, nós dois podemos vencer! E o que você sabe sobre vencer? Vocês dois realmente mandam super bem. Olha quem está falando. Vamos consertar, meu chapa. Eu não vejo a hora. Ei, foi mal o que eu falei antes. Você é minha amiga e obrigada por ter voltado. Dupla? Dupla. Acho que é hora de ir pra casa, né? Sim. A nossa dimensão está precisando de uns heróis agora. Bom, o que vocês acham da gente fazer uma paradinha no caminho? Pra onde a gente vai? Acho que você sabe. É... A gente? Acho que você sabe que você tem uma paradinha no caminho, mas não tem uma paradinha no caminho. E aí 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?